E o cenário econômico brasileiro vai ser tema de um debate no Rio de Janeiro. Vamos então direto para lá com a repórter Carolina Pessoa, que traz os detalhes para a gente. Bom dia, Carolina. Debate, debate político, debate aberto. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. E é isso mesmo, a FGV realiza hoje o seminário Reavaliação do Risco Brasil, com a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, e também o secretário do Tesouro Nacional, um suíto de Almeida Júnior, que vai falar sobre o ajuste fiscal. Participam também o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, e o diretor-geral da ANP, Décio Odoni, e representantes de agências de rating, que vão falar sobre o crescimento econômico brasileiro, o aumento econômico brasileiro, e também sobre o risco país. Esse debate sobre o cenário econômico acontece justamente na semana em que o governo enviou para o Congresso um pacote com medidas para ajustar as contas públicas da União, Estado e municípios. De acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o governo federal está aberto ao diálogo para a concretização dessa proposta. Voltamos com você, Mara. Obrigada, Carolina.